Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie sempre do Big Tech e seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Omidigi One barro One Pro. O One é fabricado pelo Omidigi e roda o Android 8.1. O link da pré-venda dele tanto na sua versão simples quanto na versão Pro tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.9 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 285. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5. A GPU é a Amari G71 MP2. Suas câmeras, a traseira é fabricada pela Omnivision, a frontal pela Samsung, traseira de 12 megapixels e auxiliar de 5 e a frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava 1080p a 30 fps. Bem, pra quem pode estar se perguntando qual é a diferença do Omidigi Oni para o Omidigi Oni Pro, aqui entra um quesito. O Omidigi Oni possui 4GB nas suas duas versões de memória RAM, do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz. Só que a versão Oni normal possui 32GB de memória interna e a versão Pro possui 64, mas ambas expandem a memória até 256. Na parte de conectividade, possui aquele velho esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.2, vale lembrar que o Omid Pro possui o NFC, o Omid normal não tem o NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5GHz, GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bem, sua bateria é outro ponto que as duas versões divergem um pouco. A versão básica possui 3.500 mAh de bateria e a versão normal 3.250 mAh. Isso ocorre, você pode se perguntar, por causa do acessório que permite o carregamento wireless, coisa que a versão normal não tem e o Omid Jone Pro possui. Mas a bateria fabricada pelo Omidigi, a entrada de energia na versão normal é 5V 2A, na versão Pro 9V 2A. Possui quick charge, a bateria não é removível e a versão Pro, como eu disse, possui o carregamento sem fio. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e aurora, e um peso de 180 gramas. Chegamos então na parte do valor, pros e contras, a começar pelo valor. Ele está saindo na casa dos R$ 600 na versão mais básica e R$ 680 na versão Pro. Espero que tenha ficado claras as diferenças entre o armazenamento, carregamento rápido e também o NFC. Seus pros ficaram no processador, o Helio P23 te garante tanto a fluidez durante o dia a dia, quanto o desempenho quando você for jogar, é a mistura perfeita entre o Helio P20 e o Helio P25. Memória RAM, 4GB pra um celular que vai rodar o Android 8.1 com um processador tão bom quanto o Helio P23, vai te garantir multitarefa e também um processamento nos gráficos dos jogos de altíssima qualidade. As câmeras, pra quem gosta de pesquisar a câmera antes de comprar, a traseira é uma OV, uma Omnivision, 12-870. E a frontal é uma Samsung S5K3 P3. Bateria, eu já usei um Helio P23, eu te garanto que pode parecer bem pouco, 13-500 ou 13-200, mas é um processador bem econômico e dependendo do seu uso, vale de 10 a 12 horas diárias de uso. E por fim, nós temos a entrada de fone, que pra mim é uma diferença, já que a tendência é matar essa entrada, mas pra quem tem um fone de ouvido às vezes um pouco mais caro, é interessante manter a entrada P2. Mas isso, quem decide é você, você compraria uma de Gione? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link das duas versões tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se você curtiu o preview, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas, os celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, junto com a loja do Mercado Livre, onde vai ter película para o UMDG One. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.